E a partir de hoje nós vamos ter uma instituição, entre aspas, uma associação dentro das leis e milionaires que se vai encarregar de tomar a peito todas as obras sociais e as causas sociais que nós como grupo vamos abraçar, ok? Esse grupo tem o nome Grupo de Ação Social, tem o responsável que é o Nuno Rebocho que está ali ao fundo. Toquem-se em ajudar as pessoas, juntem-se a projetos sociais. Quem é que está aqui? Mantenha a mão, por favor, as pessoas que estão aqui no negócio de qual é o network das leis e milionaires, como objetivo de ser útil a outras pessoas e de poder ajudar. Missão Humanitária aqui na Abissão. Este é um projeto um bocadinho mais à frente. Comecem-se a preparar. No início do próximo ano nós queremos realizar esta ajuda para além fronteiras. É a vontade que eu tenho de partilhar com as outras pessoas o que de boa vida me tem dado. Não só vamos ajudar pessoas, como vai ser uma aventura incrível, vai ser com certeza a aventura da minha vida. Para mim é a maior lição que podemos dar a uma criança, principalmente a um filho, é a capacidade dele de dar e de se preocupar com os outros. Decidimos como casal realmente eu ficar, o Rui vai, vai acompanhar a missão. Eu fico cá, na retaguarda, a apoiar-me da mesma forma, com o mesmo entusiasmo. Mas primeiro tenho que contar tintinho por tintinho o que vai acontecer aqui a todos os portugueses que nos estão a ouvir esta noite no Racha Noir. Não, nós não vamos para a Guiné-Bissau, mas vai gente de boa vontade, juntando também as boas vontades de muitos outros que permitiram que esta viagem se tornasse possível. Companhia 107 Bom, e daqui a pouquinho, gente, daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre a missão humanitária na Guiné-Bissau. Daqui a pouquinho, é aqui o grupo, né, Lazy Millionaires. O que é isso? Lazy Millionaires. Eu tenho um pouquinho sobre ele. Está aqui o grupo. Oh, 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 oh.